Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você da Lava e Seca Smart Twin Wash de 17kg mais 2,5kg com painel integrado. Galera, sempre que eu trago um item como esse aqui pro canal, eu faço uma pesquisa de preço. Eu tento localizar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você na descrição. E foi exatamente o que eu fiz com esse modelo. Então acessa o primeiro link da descrição, confere todas as informações, confere todas as características, a ficha técnica. E se você garantir a sua, depois lembra de voltar aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre ela. Se você já possui esse modelo, também comenta aqui embaixo contando tudo, tá bom? Mas é um modelo muito bacana, eu acho ela extremamente bonita, é muito elegante, tem recebido avaliações incríveis, por isso que eu quis trazer um vídeo especialmente sobre ela aqui pro canal. O código dela é o WD17VTS6, tá? Você tem como principais características o Twin Wash, que seria duas lavagens diferentes ao mesmo tempo. Ah, me desculpa. Com essas duas lavagens, pra você que não sabe, você vai economizar mais energia, você vai ganhar mais performance. Cara, faz total diferença. Ela também tem a tecnologia com lavagem a vapor. Você também consegue monitorar e operar a sua lava e seca via Wi-Fi com o aplicativo SmartFankU. Essa é uma lava e seca que faz parte da categoria SmartFankU. Você que não sabe, essa é uma linha mais nobre da LG. Tanto que você vê essa classificação em televisores, em monitores, cara, vários produtos que são inteligentes, são coisas inteligentes, né? Produtos inteligentes. Então, simplesmente sensacional, assim. Eu acho fundamental e quem tem não quer abrir mão de uma linha inteligente. Você tem os 6 motions, que seriam 6 movimentos de lavagem contra um das convencionais. Você também conta com a função Turbo Wash, que reduz em até 30 minutos o tempo total de um ciclo de lavagem. O que vai fazer uma diferença brutal pra você que precisa de economia e muito mais performance. Durante a sua rotina do dia a dia, cara, faz uma diferença imensa. E você também conta com o Cold Wash, que seria lavagem a frio de alta performance. Turma, se vocês gostaram dessas informações, cara, deixa seu like. No link na descrição você pode conferir tudo sobre ela, todos os detalhes. Se tiver alguma tecnologia que você não conhece, me avisa aqui nos comentários que eu respondo você. Mas acessando o link você vai poder conferir todas as coisas. E se você garantir a sua, lembra de voltar no canal e compartilhar a sua opinião, tá? Não esquece do canal. Até pra que você possa ajudar mais pessoas que estão chegando por aqui, né? Bom, deixa o like se gostou, se inscreve no canal clicando no botão vermelho. Ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda pra um amigo ou pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganhe uma live seca dessas de presente de alguém que gosta muito de você. Essa é uma live seca de muito sucesso. Sempre que você compartilha um vídeo, você também ajuda o canal a crescer e a se desenvolver. Esse é o seu presente pra mim, deixando um like, se inscrevendo, compartilhando e comentando. E é isso, gente. Muito obrigado, tá? A gente se vê num próximo vídeo. O link tá aí na descrição. Confira. Se garantir a sua ou se você já possui, volta aqui e comenta conosco. Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.